Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal Desenhos Putos, Rinha de Gado. Eu não sei o que eu posso esperar desse vídeo, já faz um tempão que tem um inscrito aí me pedindo e vocês vão lá e comentando todo o comentário dele, up, né, pra mim trazer esse vídeo. E resolvi trazer dessa vez, não faço ideia do que é, aqui já tem gado, né, na frente da minha tela, né, não é o que vocês estão pensando, é gado mesmo de verdade. Vamos ver então galera, vamos ver sobre o que é isso aqui, não sei se vai ser tipo uma zoeira e, sei lá, não sei, não sei, não vou tentar chutar porque eu acho que eu não vou conseguir adivinhar, só assistindo pra saber. E se vocês estarem gostando do vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gado, muito gado nessa internet. A internet é o lugar onde tem muitos gados, só que hoje a gente vai acabar com isso, porque esse é o momento de fazer a nossa rinha de gado. Hoje esses caras não vão mais ser de nenhuma mulher na internet, eles não vão ser escravos de nenhuma delas. A única coisa que eles vão fazer é brigar entre si pra ver quem é o mais gado. A ideia é o seguinte, eu vou postar umas fotos de alguma menina aleatória que eu vou achar lá no site Perfeição Fake, esse site incrível. E depois de um tempo, como vocês sabem, os gados vão começar a chamar a gente no chat. Então eu vou ver dois caras que estão respondendo rápido. Pra um deles eu vou mandar o seguinte, tem como fingir ser meu namorado e brigar com um cara que tá discutindo comigo e eu não estou gostando? E pro outro cara eu vou mandar, tem como você me ajudar a brigar com um cara que insiste em dizer que é meu namorado e eu não estou gostando? E depois eu vou criar um grupo e adicionar esses dois caras no grupo e ver eles brigando entre si. E essa é a nossa rinha de gado. Beleza, então eu entrei novamente no perfil da Alana, mudei a foto de capa pra uma foto de uma girafa que eu peguei no Google. E mudei a foto de perfil pra uma outra menina, nada a ver aqui com a camisa do Superman. Esse perfil da Alana já tá todo zoado. Se a pessoa for ver as fotos de perfil, vai ter a foto de uma menina lá. Aí ele passa, tem a foto de outra menina. Aí ele passa de novo, tem a foto de um cara. A Alana é uma garota que gosta de mudanças na vida dela. Bom, e eu peguei uma outra foto no site lá, Perfeição Fake, dessa menina aqui, que tá sentada no vazio. Não sei por que motivo alguém tirar uma foto assim. Mas eu peguei essa foto. Foda, 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 você quer ver o que vai fazer. Quero ver o que vai acontecer. Então eu fui postando em vários grupos novamente. Eu postei no grupo do Zaneto Cristiano. Eu postei no grupo Preciso Ser Feliz. Postei no grupo Mensagens Românticas. Enfim, eu fui postando em vários grupos. Dessa vez eu não vou ler o pessoal comentando nas publicações. Depois eu faço um vídeo só lendo isso. Porque teve muita coisa. E eu não quero deixar esse vídeo aqui mais longo do que eu acho que vai ser. Então depois eu trago um vídeo ali. Que perigo, então. Passou um tempo e vários caras estão correndo na internet. E agora é hora de achar os nossos participantes da rinha. Um dos caras que mandaram a mensagem foi o Fernando. E olha aqui como foi a conversa com ele. Primeiro ele mandou aqui. Oi, maio princesa. Tudo bem? Boa noite. Mais cargata, hein? E eu fui respondendo pra ele não desconfiar que era fake. Apesar de que tava bem óbvio. Mas tudo bem. E eu respondi. Oi, boa noite. Tudo e com você. Tudo sim. O que uma linda dessas faz acordada. Até uma hora dessas. Estou estudando. Nossa. Ainda por cima é inteligente. Uau. Princesa mesmo. Sim. É a vida, né? E eu fui mandando umas coisas nada a ver pro cara do nada. Triste. XXXTentation. Pois é. O que é isso? Aí eu mandei pra ele. Skate. Lombriga. E o cara respondeu. Ah, bom ou legal. Mais uma linda dessas triste. Ué, deixaria você bom ou feliz? Eu acho que ele quis dizer. Eu deixaria você bem feliz. Aí eu respondi. É. Como? Aí ele mandou aqui. Te daria muito amor. Minha ex-mulher era muito feliz comigo? Será que a ex dele era feliz com ele? Pena que me deixou depois que fui preso. O cara foi preso. Preso. Quando eu vi isso, eu já pensei que ele seria um ótimo participante da nossa rinda. Ah, nossa. Aí eu mandei pra ele. Nossa, preso? Por quê? Se liga a resposta do cara, mano. Olha esse doente. Bate nela sem querer. Um pouco. Poucas vezes. É, já dá pra ver que esse cara também é um doente mental. Ele foi preso porque ele bateu na mina. E ainda disse que foi só um pouco. Como se isso fosse amenizar a situação. E ela era feliz com ele. Pô, eu mandei pra ele aqui. Que louco, né? Nossa. Aí ele mandou. Mas se fosse você, seria mais feliz que ela. Gatinha. Sensual. Aí eu deixei ele no vácuo porque eu não queria dar moral pra um maluco desse. Aí ele mandou aqui. Oi, está aí? Bom, ele era um dos únicos que estavam respondendo. Então acabou que eu chamei ele mesmo. E eu mandei aqui pra ele. Pode me ajudar em uma coisa? Tem como fingir ser meu namorado e brigar com um cara que está me ameaçando e me ofendendo? Por favor. Ele não me respeita. Eita, gatinha. Poxa, gatinha. Posso te ajudar. Mas você me ajuda depois. Eu não sei como é que eu ia ajudar ele. Deve ser pra tirar ele da prisão. De qualquer forma eu não ia ajudar ele. O cara bate em mulher. A única coisa que ele merece é ir pra rinha de gado. Nada a mais nessa vida. Aí eu mandei aqui pra ele um ok e ele perguntou depois. Cadê ele? Aí eu respondi. Vou adicionar ele aqui na conversa. Bom, e agora vamos ver a conversa que rolou com o cara. Com o outro cara. Nossa, pobre desse outro cara. O nome do cara é Lucas. E ele chegou mandando isso aqui no chat da Lana. Boa noite. Ah, nossa. Aí eu respondi. Oi, boa noite. De onde tira esses caras que eu não sabia descrever? Mora onde? Sou de Goiânia. Como vai com você? Aí eu mandei pra ele. Estou bem. Goiânia eu conheço. Cheirava muito K-pop na minha vida. Aí ele respondeu. KKKKKKK. Eu, hein? Tô fora. Aí eu mandei. Já cheirou K-pop? Graças ao meu bom Deus, não. Só bebi antigamente. Mas estou livre. O cara tá com medo de usar K-pop, galera. Como pode um negócio desse? Bom, eu mandei aqui pra ele. Legal. Mas se quiser um, eu te mando. Eu, hein? KKKKK. Que princesa das drogas. Tá represendido. Represendido. Não quer que eu mande? Mandar como assim? O quê? Manda uma foto linda. Bom, eu acho que agora é o momento certo pra chamar ele pra rinha de gado. Manda se você me ajudar com uma coisa. Qual coisa? Quer uma minha? O cara queria enviar uma foto dele. Eu já mandei logo um não. E chama ele pra ajudar a defender a lana do cara que insiste em dizer que é o namorado dela. Não. Bom, tem um cara que está insistindo em dizer que é o meu namorado. E eu estou com raiva disso. Não consigo mais sair na rua. Pode me ajudar a brigar com ele? Por favor. Esse cara vai ter medo. Aí ele respondeu. Eu imaginei. Ele vai ter medo. Sou dessa não. Sou da paz. Mocinha. O cara tava falando de Deus e tal. Eu pensei muito quando ele mandou que é da paz. Ele é um bom candidato pra nossa rinha. Aí eu mandei aqui pra ele. Então só me ajuda a conversar com ele. Estou sendo ameaçada. Quero não me envolver. Tá. Bom, sou disso não. Eu achei que ele não ia aceitar de jeito nenhum. Só que aí eu fiz aqui a minha jogada de mestre. Por favor, te mando a foto depois. E o cara, gado demais como ele é, respondeu. Posso, tenta. Vou fazer o meu melhor por você. Aí eu disse que ia adicionar o cara na conversa. E ele respondeu um ok. E agora todos vocês vão presenciar a melhor rinha que já existiu. A rinha de gado entre o doente que foi preso por bater na mulher. E o ganjo do século XX, que fica pedindo foto de menino na internet. Tá bom. Então eu fui lá, criei o grupo. Coloquei os dois caras. Aí eu esperei um pouco pra ver o que é que acontecia. E passou uns três minutos e ninguém mandou nada. Então eu iniciei a conversa mandando. Me ajuda. E como eu não citei o nome de nenhum dos dois. Eles devem ter pensado que eu tava falando diretamente com alguém. Aí o Fernando já chegou mandando isso aqui. E aí, tudo bem meu caro amigo? Sou o namorado da Alana. Ouvi boatos que estavam machucando minha garota. Eu acho que ele tava machucando todas as garotas do mundo que ele conheceu. Sem palavras pra descrever o Fernando. Esse cara. Esse cara tinha que continuar preso. Bom, o cara já chegou falando que era o namorado. Então eu acho que a gente começou bem. O Lucas tava demorando muito pra responder. Mas ele respondeu e ele mandou isso aqui. Boa noite, irmão. A paz. Sim, também ouvi isso. Não queria. Mas minha honra pediu pra eu defender. Lá. Por favor, pare de chamar ela de namorada. Ela não está gostando disso. E a conversa foi rolando. Se liga. O Fernando mandou. Tá maluco, cara? Tá louco? Eu sou o namorado dela. Deixa ela em paz, cara. Sai de perto dela ou terás consequências. E o Lucas respondeu. Deus te proteja, meu irmão. Eu sou da paz. Não estou aqui para brigar. Apenas para pedir que pare de fazer isto com ela. Sou o protetor dela. Aí o Fernando falou. Só pode estar de brentadeira. Eu amo ela como amava minha ex. Ele amava muito a ex dele, né? Ele foi até preso pra defender ela. Defender ela dele mesmo. Não quero ela de papinho com caras como você. Pare de falar com ela, seu imbencil. Aí o Lucas demorava um século pra responder. Eu achei até que ele ia parar de falar no chat. Mas aí eu mandei um like. E o Fernando, por algum motivo, mandou depois. Fica caladinho. Aí, finalmente, o Lucas respondeu. A justiça vem do Senhor. Não me xingue. Isso ofende as pessoas. Por isso ela quer que você rá, deixe, em paz. E o Fernando, mano? O Fernando é uma máquina de brigar com as pessoas. Ele mandou. Você mora onde? Vou quebrar sua cara. Larga de mão da minha namorada. Aí o Lucas respondeu. Irmão, para de dizer que ela é sua namorada. Ela é casada e tem filhos. Filhos? Que papo é esse? Filhos são os tiros que eu vou dar na sua cabeça. Aí o Lucas mandou. Olha, não gostei de você, assim como ela não gostou também. Vou orar por você esta noite. Não estou entendendo. Qual é a sua? Dá o papo, maluco. Rasa. Daí o Lucas mandou isso aqui pra responder o Fernando. Essa moça não é sua. Para de tratar ela desta maneira. Aí o Fernando, louco nas drogas, respondeu. Eu trato ela como eu trato todas. Ai, bem. Muito bem, galera. Ele trata as mulheres muito bem. Dá pra ver que ele foi preso. Por tratar as mulheres bem. Só por isso. Eu já fui preso e não quero voltar. Mas com uma pessoa como você, eu vou precisar. Filho da puta. Eu. Não entendi muito bem o que foi isso, mas ok. E o Lucas. Gente boa como é. Não ia deixar isso de graça e mandou. Cara, tá arrependido. Sai. Eu só quero o bem dela. E agora é quem pra querer bem da mulher dos outros. Tá querendo os nós, meu da parte. É arrombado. Nossa. A Lucas mandou. Vai voltar pra cadeia. Vou o Deops que quebrar você. Deus me livre. Eu tenho família. Eu também, mas ela me deixou. Depois que estou preso. Aí o Lucas mandou. Misericórdia. Nossa. Só esse o papo. Para de falar com ela, beleza? Gasto disso não. Ela vai me mandar foto agora e você sai daqui. Senão eu vou ir atrás de você. Rapaz. Faça isso não. Eu tenho família. Não conheço essa mulher. Ela só me pediu pra eu defender. Nossa. Pobre alma. Ficou com medo. Cara, o Lucas estava com muito medo. Não é possível. O único lugar que ele colocava a mão no momento era na consciência dele. Aí o Fernando mandou pra ele. Tem família e fica de graça com a mulher dos outros? Por isso é uma vergonha. Pelo menos eu não fui pra prisão. Minha família me ama. Mano. Pesado, pesado. Pra ser sincero, eu não acreditava que eles iam brigar por causa de uma menina que acabaram de conhecer. E olha isso. Eu não mandava nada. Eles ficavam se ofendendo sem motivo nenhum. Bom, e a treta continuou e o Fernando falou. Se eu for até sua casa, eu couro sua mulher. Com você olhando. E o Lucas respondeu. Deus o livre. Seu pinto pequeno, filho da puta. Meu pinto é grande. O meu é maior que o seu. Retardado. Vai se fuder. Baixou a quinta série do nada nos caras, mano. Olha o nível que tá isso. Aí o Lucas mandou. Eu quero que você morra. E o Fernando respondeu. E eu quero te matar, vagabundo. Me respeita que eu sou homem de família. E não um palhaço como você. Aí o Fernando mandou. Vou fumar macaônia com o teu cadáver. Se prepara. Aí o Lucas respondeu. Eu nasci. Aí o Fernando mandou. Fica esperto. E aí o Lucas saiu da conversa. Tivemos um fim na nossa rinha de gajo. Depois os dois ficaram no privado. Estavam mandando mensagem e pedindo foto. Só que eu deixei o dor no vácuo. Não ia ficar dando moral pra esses dois retardados. Bom, essa rinha ficou maior do que eu esperava. Eu não achei que ia ter tanta treta assim. Eu vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Que foi a que eu mais ri. Eu não vou ler a conversa com cada um deles. Porque foi a mesma coisa de sempre. Eles perguntavam se estavam bem. Qual cidade que morava. Essas coisas. Mas foi o seguinte. Pros dois caras eu falei assim. Pode me ajudar. Tem um cara que não para de enviar foto do Ratatouille. Preciso de você para me defender. Por favor. E foi isso que eu mandei pra eles. Agora vamos direto pra nossa rinha. Eu coloquei os dois no chat e mandei. Me ajuda. Por favor. Aí um deles mandou. Ei. Para de mandar foto do Ratatouille pra ela. Cara. Aí o outro respondeu. Tô mandando não. Mas pelo jeito você não cansa de enviar. Manda aí agora. Agora você não é homem. Eu sou homem sim. Só pego mulher. Diferente de você. Aí o outro cara mandou. Gatinha. Esse cara é doido. Diz aí o que você acha. Aí eu só enviei um like pra deixar os dois ficarem se matando. Aí um deles mandou de novo. Manda foto aí do Ratatouille. Manda pra eu ver. Quem é esse? Nossa, velho. Para de encher o saco dela. Manda o Ratatouille. Essa gente não tem. E te vigiar. E aí o outro cara parou de responder. E eu também não mandei mais nada. Então eu só removi os dois do grupo. E excluí essa merda. Dois drogados. Então. Essa foi a nossa rinha de galo. Nossa. Eu achava que não ia dar em nada. E foi muito difícil arranjar uns caras que tinham tempo livre pra ficar tretando assim. De graça. Pra vocês terem noção. Eu criei uns cinco grupos que os caras não falavam nada. Ou então eles paravam de responder do nada. Enfim. Deu muito trabalho pra fazer isso dar certo. Se inscrevam aí no canal da Dezenos Putos. E vão no nosso Facebook também. Os vídeos saem nessas duas plataformas. E se vocês querem mais vídeos desse aqui. Fiquem vivos aí. Que depois eu faço mais. E me mandem foto do Ratatouille. Manda foto aí do Ratatouille. Manda pra eu ver. Nossa, mano. Ai, ai. Nossa, velho. Esse cara aqui é genial. Ele conseguiu fazer um conteúdo maravilhoso. De uma coisa assim. Que todo mundo vai curtir. Vai rir muito massa. E cara, como tem cara assim na internet. Não só cara. Tem muita mulher assim. Mas muito mais homem com certeza. E os caras são uns retardados, mano. O cara que lá é um louco. Que bateu na mulher e toda hora. Eu amo como minha esposa. Minha ex-esposa. Como minhas mulheres. Ah, sai fora. Que loucura. E eu até me impressionei. Daquele cara que ficava falando de Deus e tal. Ali de família. E na discussão. E continua a discussão. Eu ia até falar no final do vídeo. Que ele poderia ter escolhido alguém melhor. Além daquele cara. Pra discutir contra aquele outro. Porque eu imaginei que aquele outro estaria disposto a discutir. Porque o cara falava qualquer de Otis. E é ex-presidiário. Então eu imaginei que ele iria discutir tranquilamente. Mas esse outro era um... Sabe? Um cara normal. Até não queria no início. Eu pensei que ele não ia pra discussão. E foi mais que os outros ainda. O cara disse que criou 5, 6 grupos aí. E nenhum deu certo. E ainda coisas aí foi dar certo. Que loucura, mano. Que loucura. Agora eu tô louco pra ver os outros, cara. Tem, se eu não me engano, até a parte 3 no canal dele. E eu vou trazer pro canal aqui com certeza. Se vocês quiserem, é claro, né? Caso esse daqui se saia bem. Eu vou trazer aqui pra vocês. Pode deixar nos comentários aí também. Se vocês querem que eu traga a parte 2 e a parte 3. Mas o pior é que pra cair nessas pegadinhas. É só caras como esse daqui, tá ligado? Esses caras com cabeça de ervilha. Os caras não sabem nem escrever direito numa palavra. Tá ligado? Essa galera que vai cair. Porque, como ele mesmo disse. Era óbvio que o perfil era fake. 6 amigos. Um monte de foto de uma mulher. Que era uma foto diferente da outra. Quando tu passava pro lado. Isso é ridículo, tá ligado? Os caras que ele tá nisso daí. Sei lá, mano. Não sei nem explicar como uma pessoa consegue acreditar nisso. Mas tem gente pra tudo. E galera, se você gostar desse vídeo aqui. Deixa um like aí. Inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou.